Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, estou de volta novamente gravando esse desafio contra o relógio. Eu não ia nem gravar, mas cara, essa semana ele está com 300 mil gadocha. Passou essa dica para mim? Falei, eu vou gravar então para a galera. E para fazer esse desafio, galera, estou aqui com a papatudo dos desafios contra o relógio. É mesmo. Hoje eu vou fazer ela com a Kaku Shodrei. Quer dizer, eu sempre faço com ela, porque essa moto, qualquer desafio que você pegar, você vai acelerar e vai terminar. Ela custa 900 mil, galera. Então é um moto um pouquinho cara. Mas se você tem abate, você consegue terminar com abate tranquilo. Você vai ter que pilotar um pouquinho mais, mas dá para fazer tranquilo com abate. Então galera, bora lá para o desafio. Então aqui, molecada, é o seguinte. É só acelerar. Eu vou passar aqui um caminho, um dos caminhos mais top para você fazer. Não pode derrapar assim, quase que eu bati na saída aqui. E você vai fazer um cortezinho por aqui. E a hora que estiver chegando no final aqui, você vai ter que dar uma desacelerada. Porque você vai ter que dar essa quebrada aqui e pegar a pista. E daqui para lá, galera, é só acelerar. Beleza? Marca no GPS como eu marquei. A dica é simples. É acelerar e não frear nunca. Vai ter um ou dois lugares que você vai precisar frear. Mas se você conseguir passar sem frear, você termina tranquilo. Eu vou aqui falar para vocês os pontos mais complicados. Aqui na cidade, é a parte mais complicada, mas não tem muito o que falar. É acelerar e tomar cuidado com os carros. Não passar muito no cruzamento. Você não se aproxima muito de um carro. Se esse carro tivesse parado, de repente ele joga para a direita e faz você bater. A questão aqui, os lugares que você vai ter que tomar cuidado. É na hora de você entrar na pista aqui, você vai ter que dar uma freadinha. Então, qual que é o segredo? Logo aqui na frente, você vai abrir um pouco para a esquerda, para depois você entrar para a direita. Dá uma abrida aqui. Dá aquela seguradinha e vai. Abate aqui um pouco, mas está bom. E aqui acelera, galera. Assim, uma batidinha ou outra, você vai. Se caso a moto parar, se você chegou a bater que a moto parou, aí pode reiniciar que você não vai terminar. Esse desafio aqui é um dos primeiros desafios contra o relógio. Então, esse desafio é um pouco complicado. Ele não é um desafio muito fácil. Assim, ele é fácil, é só acelerar. Porém, o tempo dele é curto. Então, você vai ter que aproveitar todo o tempo que tiver. Beleza? Se você for bom em pilotar na contramão, dá para você cortar um caminho pela contramão. Eu já gravei esse desafio pela contramão há um tempo atrás. Mas eu acho que tem uns, sei lá, uns três meses. Quando a última vez que esse desafio apareceu, quando ele valia 100 mil. Agora eu estou fazendo ele, porque agora ele ganha 300 mil. Lembrando, galera, que o desafio contra o relógio do RC Bandito também está dando 300 mil. Então, assim, compensa demais fazer esse desafio aqui. 300 mil que você entra aí e vai... Ah, tá certo. Ah, errou umas duas ou três vezes. Sei lá, uns 20 minutinhos, você tem 300 mil na mão. Uma forma honesta de ganhar dinheiro. Uma forma legal, sem contar que é muito da hora essa corrida. Porque praticamente roda o mapa inteiro. Aqui, galera, ó. Está em segredo. Sempre olhando ali como você gravou ali o trajeto do minimapa. O que você faz? Você pega e vai tentando sempre manter, sempre cortando. Se a curva é para a esquerda, tenta fazer mais para a esquerda para aproveitar e fazer mais corte. Você acha que não, mas você aproveita o caminho. E nesse desafio, qualquer um segundo está valendo. Para terminar esse desafio, você vai terminar ele em cima aí. Faltando, às vezes, 4, 5 segundos. Acho que o trabalho também está faltando 4, mas é bem apertado. Beleza? Aqui, ó. Está vendo? Não tem muito... O segredo é desviar. Quer dizer, não é difícil, né? Correr na pista é fácil. O problema é que o tempo é curto. Então, você tem que aproveitar muito aí esse tempo. Então, sempre que tiver um corte para você fazer, você faz. Apesar que aqui não tem muito corte. Se você preferir entrar na contramão, dá para fazer pela contramão. Você vai fazer um corte. Talvez chegue até antes do tempo. Porém, o risco de bater é maior. Mas é só você chegar aqui, ó. Por aqui mesmo que se você quiser, você entrava nesse túnel e saia na contramão. Mas dá para terminar tranquilo por aqui também. Não tem problema. Você faz tranquilo. É que, se você olhar ali, ó. Pela parte do túnel, você tinha cortado aí, talvez, aí uns... Sei lá. Se der, uns 50 metros. É, ia cortar um pouquinho, né? Mas já era um segundinho o usamento. Aqui, galera, é o seguinte. Tem que tomar muito cuidado na hora de entrar. Que vai entrar na estrada de terra. Tem que dar uma abrida de novo para a esquerda aqui. E se você tentar entrar muito antes, vai ter uma pedra e você bate na pedra. Eu, quando eu comecei a fazer esse desafio contra o relógio, bati umas duas ou três vezes naquela pedra. Porque entrava meio fechando e batia na pedra. Então, você viu a pedra, você entra depois da pedra. Essa aqui é uma de casinha massa, ó. Passou aqui, ó. Tá vendo? Já entra aqui. Se eu entro cortando ali, fechando a curva, na verdade, eu já ia bater na pedra. Ó, vai dar para terminar tranquilo. Porém, o tempo vai ser mais ou menos aí curto, ó. Vamos ver aqui. Aí já era, galera. 312 mil, rapidamente. Aí fiz em 4 minutos e 07, né. Era 4 minutos e 9. 2 segundos a menos aí. Meio em cima, mas tá valendo. Espero que vocês gostem, galera. Tanto por aqui, um grande abraço. E com Deus.